A CIDADE NO BRASIL Oi Laura, tudo bem? Desculpa Eu tinha que conversar com ela Eu acho que é melhor conversar comigo mesmo Não, mas eu sou um todo trabalho Eu bebo Coca-Cola Tem mais? Eu acho que não Eu só sei que eu acordei Não, mas de rosto tem que falar baixo Tem que falar baixo, tem que falar baixo Você está falando alto O pessoal vai escutar Não, mas eu tenho que falar Mas ardeu o fiofó De uma forma Aí eu acordei de manhã cedo Aí eu acordo sempre para tomar o meu café Comer meu pão com manteiga Tomar minha cachaça E fazer oração dentro do banheiro Aí eu acordei, imagina só Eu acordei Com aquela sensação diferente Eu usando a mesma cueca É, a cueca Eu levantei Enfim a mão assim E bastei a mão nas faixas Do lado direito do bundão Sabe? É, no bundão, sabe? Não percebi nada É, quer um pouquinho? Não, obrigado 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 Obrigado